Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por que será que ela não vem me ver? Ainda quero te encontrar Por que será que a espera é tão longa? Quero você para achar E a cidade nos separa entre arranha-céus Pelo trânsito, pelas tardes Me apareça então Pelo céu Pelo chão Pelo amor de Deus Pelo seu coração Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Obrigado.